Eu achei melhor essas paradas aqui, porque essas paradas aqui ficam mais seguras pra gente. Porque a gente tem essa praça aqui, né, que fica muita gente caminhando, muita gente chegando, saindo, tem os comércios por ali e tudo. Aí eu acho que melhor aqui. Essa aqui tá ficando no meio e não acho muito legal pra gente. A gente tá usando o bom senso aí, isso foi uma opção, a população não ficar a Deus dará, né? Então, acho que foi uma opção que os governadores aí usaram aí pra dar uma solução, pô, pra não ficar, onde é que eu pego os meus homens e tal, aí.